O que você achou que foi mais emocionante, talvez mais decisivo para que você já virasse finalista? Olha, a Thalita falou que, tipo assim, estou aqui para te ajudar. Então ela me deu outros toques, eu disse, Thalita, vamos jogar, a gente nunca jogou, vamos botar a bola para cima e vamos para o ponto. Então, na verdade, eu estava muito concentrada no jogo, na partida. Em nenhum momento eu pensei, tem que fazer um ponto, tem que fazer outro, tem que fazer outro. Em nenhum momento. Mas quando deu 19, a Thalita, poxa, parabéns, você conquistou a sua vaga, estou muito feliz por você. Eu agradeci também a ela, poxa, Thalita, você foi joia, realmente foi sensacional. Eu agradeci a Thalita porque foi a minha última parceira do jogo, mas também as outras foram show de bola. E foi o momento ali, quando acabou o jogo, e assim, caramba, turma final, tava, é muito legal, é sensacional. E o primeiro jogo, você já achou que foi uma oportunidade de sentir um pouco esperançosa para conquistar? O primeiro jogo é sempre muito difícil, porque além de você nunca jogou com a parceira no momento, é a estreia. E a estreia numa competição e a minha estreia na competição. Então, realmente, eram fatores que poderiam me prejudicar, eu acho que, tirar um pouco da minha concentração. Mas também a Val foi muito bacana comigo. Ela, vamos embora, tá aí, não me interessa o que passou, vamos pra frente sempre. E foi isso que foi legal. Eu pude jogar o meu jogo, não tive ansiedade, nem tive muito nervosismo. Eu acho que eu consegui desempenhar um bom papel e sempre, em cada jogo, melhorando. Então, foi sensacional, não tenho nem o que falar. Agradecer a todas e muito obrigado por estar aqui. Mas também eu fiz por hoje conquistar esse espaço. Então, muito, muito feliz com esse jogo. Você passava tranquilidade veterana durante as suas partidas, né? Você não parecia tensa por ser a sua estreia na torneia. É, na verdade, eu tava encarando como... É uma competição diferente, mas na minha cabeça, eu tinha que encarar como uma competição. Como tantas outras que eu já joguei. Foi isso que eu tentei colocar na minha cabeça. Aí, Ana, vamos pro jogo, não interessa o que vai acontecer. E foi isso que, eu acho que foi a diferença. Eu não me incomodei com o ponto que eu errei, ou com o saco que eu errei em si. E nem com o ponto que eu fiz. Eu pensei, poxa, foi legal, mas tem o outro. Então, esse jogo é muito dinâmico. Então, você sempre tem que pensar na frente. Você nunca tem que se lamentar, nem comemorar demais. Foi essa diferença, e realmente foi sensacional. Parabéns.